Adelson Barreto Boa tarde Cláudio Luiz, Jefferson Escobidu, Coronel Yunis, a você público telespectador O Instituto Médico Legal, somente nas últimas 24 horas, registrou a chegada de 5 corpos Romero Sandro e Sargento Jesuíno comandam o plantão no dia de hoje Uma vítima de queda no loteamento Nova Liberdade Jailza Barbosa dos Santos, sexagenária, com 68 anos de idade, corpo já necropiciado Uma vítima de afogamento em Nossa Senhora do Socorro Gustavo Elias dos Santos, jovem de apenas 23 anos de idade, tragado pelas águas da maré em Nossa Senhora do Socorro Confronto com a polícia, no município de Itabaiana Dois homens a que chegaram, dois corpos, Lucas dos Santos e Elisandro Conceição dos Santos Esses homens fugiram de uma delegacia em Alagoinhas, Bahia Em Itabaiana, no confronto com a polícia, foram alvejados, conduzidos ao Hospital Regional de Itabaiana Contudo, não resistiram e foram a óbito E vítima de disparo de arma de fogo, fato ocorrido no município de Maruim Antony Felipe Almeida Macena, jovem de apenas 20 anos de idade Antony, no confronto com a polícia, fora alvejado, conduzido ao Hospital Regional de Maruim Todavia não resistiram e foram a óbito Portanto, somente nas últimas 24 horas, cinco corpos aqui chegaram ao Instituto Médico Legal Adelson Barreto, para o Tolerância Zero